No Penedã, um homem coloca fogo em pensão onde vivia o rival de uso de drogas. Mas peraí, o que é que o povo da pensão tem nada? Tem culpa, todo mundo, é? Que cabaçava? Fernanda Batistela, conta. Obrigado, 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 querida. O caba, mostra o cara lá, o sujeito. Novo, rapaz, mas sabe o que é isso? Droga, meu filho. Droga. A maconha é o cão, ainda quem diga, não, é apenas uma planta, é natural. Eu digo, oxe, calma, bosta de vaca. Não é natural também? Não é verdade? Vá na bomba de gás, dê uma chupada naquela mangueira com gás natural, de NV, é natural, não é? Dê uma chupada boa, e sai por aí. Engula, não é? Não é natural? O maconheiro inventa tudo que é desculpa, sabe? Sabe, não, não vê a passeata da maconha, não sei o que. É, 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 pela saúde, não sei o que, não tem um doente. Não tem um doente ali. Não tem um doente. É tudo que tem viciado. Né? Ali é tudo, e tudo sustentando, quando o pai é pela mãe, pela avó que dá as coisas, tudo para eles. Você já percebeu que nos grandes protestos, onde só tem gente feia, o assunto não é, não é, não é bom. Olha, por que o povo feio? Será que é porque eles nascem feios ali? Será? Eles têm, assim, raiva porque nasceu feio. Aí, vamos ficar do lado dos feios. Olha, eu falei, olha, pai, que desgraça. Olha, será que é isso? Então fuma maconha para se ver melhor. É. E talvez ele fumando maconha, ele se vê melhor, né? Eu acho que só pode ser isso. Eu acho que só pode ser isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Obrigado.